Música Qualidade, higiene e bom atendimento. Foram esses fatores que fizeram da Casa de Carnes Nova Era referência em toda a região. Pensando em oferecer o melhor aos seus clientes, a casa trabalha com uma grande variedade de carnes bovinas, suínas e aves. Todas inspecionadas e sempre fresquinhas. A Casa de Carnes Nova Era tem tudo o que você precisa para fazer aquele maravilhoso churrasco na brasa. Carvão, temperos e até conservas.